Eu vou pegar quem eu quiser, cara, que tem que mandar aí Repita, cara É o CL no beat, é o crime Rael do Recife, naquele pique A casa caiu, não tem como esconder O macho das amigas, ela vai comer Quem mandou tu confiar, agora você vai ver Vai chamando de amiga, caga e a vai pra você Reflê, cara O que é? Tu bota pra f*** O cara de falar que ele é seu O marido dos hoje não é presente de Deus Agora quem é raiva pra falar de mim Se ela come VT ainda E é tu não pra falar de mim Ainda que ela fica com a lente O cara de falar que ele é seu O marido dos hoje não é presente de Deus Talarica Tava sentando no macho da tua vida Que tu vai morrer Ela ficou com a lente, quando ela tava chocando porra Que foi que eu sou do grupo e eu sei Entendeu? Agora eu sei do grupo e eu sei Quem tá aguentando com ele não Tava sentando no macho da tua vida E tu vai tomar um pau Vai tomar um pau Vai tomar um pau Fala agora Não Fala agora Para de falar que ele é seu O marido dos hoje não é presente de Deus Talarica Ninguém tá aguentando com ele não Sem ele no beat Safado Tava sentando no macho da tua amiga Naquele pique A casa caiu Não tem como esconder O macho das amiga Ela vai comer Quem mandou tu confiar Agora você vai ver Vai chamando de amiga Fica caga e vai pra você Tô quieto Tô quieto Entendeu? Agora eu sei do grupo e eu sei Ninguém tá aguentando com ele não Tava sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Vai tomar um pau Fala agora Não Fala agora Para de falar que ele é seu O marido dos hoje não é presente de Deus Talarica Eu vou pegar quem eu quiser Cara E tem que mandar aí Represa Ninguém tá aguentando com ele não CN no beat Safado